E aí gente, o trabalho não para viu? Gente, hoje eu tô aqui no Capinã, né? Capinã Boiadeira, onde a Prefeitura de Santa Terezinha vai tá levando água pra mais de 15 famílias, já tá aqui, já começou o serviço, certo? Começou aqui a cavar já, vai tá levando água pra mais de 15 famílias aqui dessa região, certo? Gente, é um grande benefício a água potável pra esse povo que merece é o Prefeito Aguinaldo, cada dia mais, cuidando da nossa gente. Tá aqui, o serviço já começou, logo, logo, as famílias aqui da frente vão estar recebendo, que moram aqui à frente, né? Vão estar recebendo água potável. Prefeitura de Santa Terezinha, cada dia mais, cuidando da nossa gente.